vamos só não lhe ouvi-me mas, é o banho-me o velho mas, o que é que ela se volou? o que ela se volou? e ela... o que ela se levantou? vai fazer o que ela não pode Ziki, se for a morte, ela é ae eu vou morar e eu vou sangue amém amém Amin! 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 Bismillahirrahmanirrahim Amém. 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 Amém.